A deputada Lídice da Mata disse que o que foi dito aqui hoje é de extrema gravidade. É de extrema gravidade se não houver provas para o que foi dito. Muitas coisas, na verdade, não se remetem às fake news, mas essa questão do Abin, do Carlos Bolsonaro, são questões que realmente devem ser investigadas e caso não tenha lastro, não tenha provas, isso deve ter o seu destino legal, o destino judicial, até porque é a deputada que não está como deputada, mas como convidada da CPMI. E é curioso, é o tempo inteiro falando de ataques virtuais, e obviamente que existem ataques virtuais que devem ser coibidos, reprimidos, porque já parte para calúnia, para difamação, para injúria, para crimes contra a honra, e isso deve ser responsabilizado penalmente, por isso há esses tipos legais no Código Penal, mas também há aqueles em que nada mais é do que a liberdade de expressão, a liberdade de associação de pessoas que se mobilizam numa democracia em que a internet acabou democratizando efetivamente a política e cobram dos agentes públicos, dos agentes políticos, fazendo críticas, fazendo memes. E qual o problema de fazer memes? Ou nós vamos agora partir para o campo da esquerda, o campo do Lula, e querer regulamentar as redes sociais. Mas é curioso como que todo mundo agora vira robô. Tem tweet da deputada em que bate 17 mil curtidas. Por exemplo, tem um aqui, ó. A esquerda raivosa e os bonecos de ventrílocos estão em polvorosa por causa da decisão do governo Jair Bolsonaro de autorizar as comemorações devidas ao março de 64. Podem berrar, o choro é livre e, graças aos militares, o Brasil também é. 17 mil e 100 curtidas. Quantos robôs, né? Quantos robôs? Se vocês olharem agora as redes sociais, o tweet dela dá 700, 800 curtidas. Será que os robôs, então, trocaram de lado? Será que não são pessoas que gostavam da posição política da deputada por ela ser alguém que levantava a bandeira do governo Bolsonaro e agora, por ter trocado de lado, agora perdeu seus seguidores, perdeu a quantidade de curtidas? E mais, já que é falado de dinheiro público, a deputada não respondeu a pergunta sobre a Folha de São Paulo, que diz que a deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital. Ex-líder gasta verba parlamentar com empresa que gerencia redes com ataques adversários. Fábio Zanini, se for fake news, vamos convocá-lo, então. Bom, para concluir, que o futuro mostrará quem é quem, as urnas vão te mostrar quem é quem, e eu tenho certeza que o seu prestígio, do lado daqueles que estão do lado de Jair Bolsonaro, que pensam pela fidelidade e pela lealdade, não pensarão boas questões a seu respeito. E pode ter certeza que a política perdoa até a traição, mas não perdoa o traidor. E eu vi o constrangimento do deputado, ele não conseguiu olhar no meu olho, constrangido, porque ele está cumprindo uma missão, um serviço. Que a deputada disse que eu estava acadelado, que eu não estava olhando no olho dela. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande mentira. Bom, e todos aqui me informaram isso. Não, a senhora só fala besteira. Por favor, pelo amor de Deus. Além de trair o governo, fala muita besteira. Não tem problema nenhum em olhar no teu olho, não tem problema em olhar em olho de traidores. Obrigado.